E aí pessoas, estamos de volta galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviço Chaveiro e Projetos Bom galera, vou fazer um vídeo para vocês aqui que é um vídeo que não é muito corriqueiro aqui no canal Que é cópia de chave, o cliente chegou aqui e o que aconteceu? A chave do carro dele gente, olha, quebrou Mas olha só como é que quebrou essa chave galera Ele tem uma moto lá, uma moto meio velha lá Ele disse para mim que ela liga com qualquer chave Aí ele vai me pegar a única chave do carro que ele tem, que é essa aqui E coloca no cilindro da moto e gira para ligar Consequência de algo errado, de um ato errado, quebrou a chave do carro dele Aí ele trouxe para cá para a gente poder fazer uma cópia Eu já até retirei aqui de dentro da gavetinha gente, onde está o chip Que é essa pecinha aqui Porque qualquer algo de errado acontecer na confecção da chave Se esse cilindro que quebrar, que é o chip da chave, o carro não vai funcionar Que é essa peça aqui, olha, que encaixa aqui dentro Uma gavetinha E a chave virgem é esta daqui, olha, está vendo? Ela também tem um compartimento do chip Então a gente vai fazer aqui gente O corte, a cópia da chave nessa máquina aqui Tem que colocar aqui bem encaixadinho Senão ela não faz a cópia corretamente Vou fazer aqui de outra maneira aqui Isso Vou colocar aqui para vocês verem melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, bom dia. Vamos lá. 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 A chave quebrada, a ponta quebrada com a chave Aqui, gente, não deixar afastar isso aqui Porque se afastar A máquina vai copiar mesmo Com o afastado ali Então, encostei bem Apertei bem lá o gancho da máquina Para poder fazer o corte Idêntico aqui E deu super certo Beleza, galera? Só vou limpar aqui no esmeril para a gente poder colocar o chip de volta Aqui Bem acabadinha De dois lados Agora aqui a gente vai remover essa gavetinha aqui Para colocar o chip aqui dentro Está vendo? O chip é esse cilindrozinho aqui Que tem o código do carro, do veículo Vamos colocar de volta Pronto E aí está Chave da Fiat Feita Bom, galera, então está aí Mais um trabalho curto, rápido e fácil de se fazer Uma cópia Aqui foi serviço de chaveiro Fizemos uma cópia de um veículo A chave de um veículo Da marca Fiat Beleza? Bom, a todos que ficaram aqui Se fizer vídeo comigo Forte abraço Vejo você nos próximos vídeos Vivo Rock Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Curtir, deixar um like para nos ajudar aí Ativar o sininho de notificações Compartilhar com seus amigos E comentar Comentem bastante Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos E aí